Eu sou a Karina Machado, eu sou empresária, e eu cheguei de muito longe também, né, o pessoal, muitos pessoal chegam de longe pra vir pra um evento até Osasco, eu mesma sou de Salto SB, livre do Indatuba, e a importância pra mim de um evento como esse, cara, é muito bom, é de livre, sabe, a pessoa se sente livre, une as pessoas num evento desse, você pode se expressar, sabe, você pode chegar aqui vestido desse jeito, você pode brincar com o pessoal, o pessoal, eles são livres pra brincar com você, pra falar as coisas, sabe, é um evento muito bom e é um evento de família, eu tirei uma foto com um monte de criança, mães, pais, é muito bom e eu super recomendo que o pessoal venha, e sempre pra cá, sempre como tu puder. Boa tarde, meu nome é Tarcísio, sou gerente de uma loja, de TV, bom, o que eu acho de um evento aqui numa cidade de Osasco? É importante que acaba impulsionando um pouco essa cultura oriental, que tipo, aqui em Osasco, todo mundo que era criança aqui, gostaríamos de ter isso perto e nunca tínhamos, tínhamos só no Anime Friends, que era muito caro, o Ressaca Friends, que era lá em Santo André, e para nós, que na época tinha 14, 13 anos, era difícil ir. Agora aqui perto acaba impulsionando essa região, que as pessoas começam, as crianças mesmo, que possam olhar a cultura de outro jeito. Olá, meu nome é Dimitrios, trabalho na área de metalúrgicas, sou metalúrgico, e tenho pra mim que esses eventos têm como base expandir a cabeça das pessoas, eu acho que ajuda muito na base da criatividade, muitas pessoas aqui são tímidas e isso é um momento onde as pessoas tiram a timidez, né, e faz com que as pessoas até interagem, possam interagir melhor com as outras pessoas, eu tenho pra mim isso, que esse evento ajuda socialmente, entre a comunicação de um ser humano para o outro, a gente olha assim e fala, ah, é só uma questão de quadrinhos, de tudo, acho que é mais que isso, sabe? Às vezes, eu, talvez eu como Dimitrios, não tenha tanta liberdade como o personagem que faço. Meu nome é Fernanda, eu sou professora de dança. Meu nome é Mika, eu sou bailarino. E no começo, muitos anos atrás, não existiam muitos eventos como esse em São Paulo, na capital. E como foi crescendo, foi juntando muita galera e às vezes era muito legal você chegar num evento e você conhecer pessoas que conhecem a mesma coisa, têm o mesmo gosto, exatamente. E eu acho muito importante, eu acho muito importante ter esses eventos nos lugares que normalmente não tem, porque você junta uma galera e todo mundo gosta da mesma coisa e aí você cria amizades, cria novos horizontes. Na verdade, a gente acha bom, assim, dançar onde tem oportunidade, que, tipo, quando você dança, nunca é bom, tipo, se montar em alguma coisa, sem você conhecer gente nova, tipo, expandir os horizontes, sabe? Então, quanto mais lugares você frequentar, mais experiência você tem. Olá, meu nome é Vinícius Douglas e eu estou aqui no evento Osasco Anime Fest, organizado pelo EdCaos. Bom, cara, porque isso estimula as pessoas a conhecerem uma nova cultura, que não é muito conhecida nesse país, né, que a maioria dessas pessoas só conhece o pop e sertaneja essas coisas.